E no vídeo de hoje nós viemos conhecer aqui a atualização da creche do Bambam parte 2 Enfrentamos vários perigos, morremos várias vezes Será que nós encontramos o Bambam? A Bambalena? O passarampino ou o Jugo Yoshi? Vocês vão descobrir agora! Sim! Olá, vocês gatinhas! Tudo bem? Como vocês hoje jogam o Roblox? Eu estou com meu pai E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, olha que maravilha! O Jardim do Bambam atualizou! Sim, pessoal! Eu estou doendo para jogar esse jogo! Gente, eu acho que está maravilhoso, Sofia! Sim, gente! Eu estou doendo para entrar já! Está muito bonito! Como é que estava antes? Todo feio! Regapato! Estava bom também, gente! A gente gostou! O que importa é a história! Mas agora está muito mais bonito e nós vamos lá, né, Sofia? Sim! Mas antes, deixe o seu like! Bora lá, então, Sofia! Bora, a gente vem e faz! Ai, meu Deus! Oh, my God! Já está começando! Não tinha nem isso, gente! Gente, não tinha isso aqui! Para um pai que procura seu filho desaparecido, o tempo é um assunto delicado! Clique no relógio para ver o avanço do tempo! É isso, então, gente! Olha, eu estou mexendo! Nossa, senhora! O tempo vai passando, vai passando! Vamos lá pular, então! Bora! Gente, eu quero mostrar para o povo, né, gente? Ah, o relógio mexendo, né, meu? É, gente! Olha isso, gente! Clica no relógio e o tempo passa! Pronto! Obviamente, né? Chegamos! Olha, gente! Olha, Sofia, você está pequenininha! Mas você está pequenininho! Parece que eu estou te olhando de cima! O que é isso, pai? Você está pequenininho! O que é isso? Salve com você! Gente, vamos lá, então! Tá, gente! Bom, vamos lá! A gente tem que fazer o quê? A gente precisa de alguma coisa! Eu acho que é um cartão, gente, para abrir aquela porta azul ali primeiro, né? Ah, seu cartão! Olha que lindo! Ah, você já pegou, né? Gente, parece aquele jogo de verdade que você não conseguiu abaixar, mas agora tem no Roblox, gente! Ah, é mesmo, gente? Você pode aproveitar agora! Ah, e você aperta o shift e você corre, viu? Corre! Só para falar, é! Aí você tem que apertar de novo para soltar! Olha, eu peguei um treco aqui! Acho que a gente precisa de pilhas para ligar esse drone! É, então vamos pegar uma pilha, então! Sabe o que podia ter como fazer? Podia ter jeito de ligar ele na tomada! Meu Deus! É uma pilha ou duas? É duas, né? Deixa eu pegar! Deixa eu pegar! Pode pegar! Aê, vem! Aê! Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que correr aqui para a gente funcionar... Olha aqui! Para fazer o quê? Ah, o drone já está funcionando, gente! A gente pegou as pilhas e já funciona! Não, gente! Você fica mexendo ele, cara! Sofia, tome cuidado! Pressione o botão esquerdo para usar o seu instrumento! Olha! Nossa, pai! É de verdade! Que isso? Gente, que doideira! Uau! Ah, que legal, velho! Nossa, funciona muito da hora esse drone! Gente, que... Nossa, que loucura! Você conseguiu apertar o botão? Sim! Ah, tem que apertar dos dois lados, será? Eu acho que sim, pai! Deixa eu ir para ali, então! Você não lembra? Você não lembra como que era o jogo, pai? Eu não lembro, gente! Tem muito tempo que eu joguei... Oi, filha! Oi, filha! Oi, filha! Oi, meu filhotinho! Bonito! Pai, pai, não assusta meu filhinho! Pera aí, deixa eu falar... Tá bom, não vou assustar tu não! Como é que guarda o drone? Pai, pera aí, deixa eu falar com meu filhinho! Oi, filhinho! Tudo bem, viu? Pera aí, vou mandar o drone lá na cabeça dele! Pera aí! Hã? Vou mandar o drone lá! Ai, pai! Nossa, você tá bem bonito, velho! É verdade! Eu tô vendo o passarinho pela ali! É, eu acho melhor a gente vir por aqui primeiro, Sofia! Não sei, na verdade, né? Deixa eu ver o que tem embaixo... Ó, pai, você tá me levando junto! Sharing, scaring... Sei lá o quê, gente! Não sei! Tem... Tem alguma coisa que a gente precisa? Não lembro! Tem muito tempo que eu joguei... Ai, que susto, gente! Você jogou jogo de terror e a porta abre sozinha! Que isso, meu! Isso ali é um botão, né? Ah, pai! Pera aí! Abre aqui! É o drone! Cadê? É o drone! Cadê você, Sofia? Ai, que susto, menina! Gente, cadê o meu drone? O drone não vai aparecer agora! Acho que a gente tem que pegar um cartão amarelo pra abrir essa porta! Não, pera aí, pai! Que é que tem como entrar, mas tem que chamar o drone! Mas não sei onde tá o drone! Irineu! Você não sabe nem eu! O drone? Corre, Ui! Cadê o drone? Acho que... Ah, aqui, ó! O meu apareceu, ó! Ah, o seu apareceu lá no canal é o meu! E não dá pra ativar ainda, Sofia! Aparece! Opa, ele não tá naquela sala, não! É, acho que a gente não tem muita escolha, não, Sofia! Vamos até no fundo do corredor pra ver! A gente vai precisar do cartão roxo também! E do laranja... E acho que essa porta laranja é muito estranha, viu? É bem estranha mesmo, de verdade! Gente, será que tem a parte 2 desse jogo? É, eu acho que deve ter já, hein, Sofia! Vamos lá entrar? Não! Não entra, não! Tem o que ir, Sofia! Não adianta correr! Tá, liga a luz! Se eu me trouxe! Ah, você ligou aí? Liguei! O que você fez? É o soco! Ah, gente, é uma pila ali! Nossa, tá tão bonita esse jardim! Nossa, gente! Nossa, parece igual ao original! É, tá igualzinho ao original, gente! Meu Deus! Será que dá pra mexer com o pila aqui? Acho que sim! Ahn... Papilinha, tudo bem? Tem ovo aqui, Sofia! Será que pode pegar ele? Não, vai! Não, pega! Calma! Vai que ele te pega! Vou pegar e a gente sai correndo, tá? Primeiro vou... Não! 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 Pera! Olha! Até cheio de marquinha na alpila! Ó, tá falando aqui! O pila, ele tem muita fome! Tem que dar seis ovos pra ele! Vou pegar e peguei um já! Tá, põe na boquinha dele que ele tá querendo pegar! Primeiro eu vou pegar os outros, né, meu? Peguei uma! Pegou! Já temos dois ovos! Onde estão os outros ovos? Ui! Será que a gente tem que dar ele? Achei! Mais um! Tá nesse carregador! Achou? Aham! Nossa, você tá boa! Será que pode pegar nessa água? Pode, né? É porque eu lembro de que eram os ovos! Ah, tem um aqui no barco, ó! Vou pegar esse aqui! Ah, Sofia! Dá licença, Mel! Por quê, pai? Não posso nem pegar o ovo, tá ligado? Ah, você quebrou alguma coisa aí? Eu quebrei nada! Oxi! Eu... Já temos quantos ovos, hein? Peraí, foi! Será que foi, parceiro? Eu fiquei quebrou alguma... Achei! Achou mais... Ah, tem um aqui também, ó! Pega aí, pega aí, pede, pede! Agora a gente vai ter que colocar na boca dele, deixa eu ver! Beleza! Ó, cada um pega uma cor... É... Coloca na boquinha dele! Vamos lá, gente! Ai, eu só quero só escutar o barulhinho! Ai, peraí, gente! Eu também quero escutar o barulhinho dele! Eu vou ficar com o bolo, não vai! Olha lá! Ai, que dobra! Como é que você coloca? Coloca só... Com o botão direito? Não, é só com a... Só clicar! Só clicar? Olha lá! Tá vendo? Ele tá comendo! Cuidado, hein, Sofia! Eu vou sair de perto, meu! Vou sair também? Será que acabou com os ovos? Eu não sei! Não sei! Ai, pai! Vou pôr mais um aqui, vamos ver! Vou pôr mais um aí! Mais um! Ok, Spice! Você atizou... Mais um! Tirou mais o... Ai! Ai! Saiu o cartãozinho amarelo! Gente, o que que é isso? A boca dele! Ele não mexeu, eu achei que ele ia mexer! Ai, eu também achei! Bem, menos mal, né? Ainda bem que ele não mexeu, né? Gente, eu tô com medo! Socorro! Caraca! Gente, até agora não aparece meu drone! O seu drone bugou? Ah, não! Ele aqui, ó! Ó, querido! Vai pra cá! Não! Ai, meu Deus do céu! Ó! Beleza! A criança tá aqui, gente! Agora eu vou mandar meu drone ali, ó! Drone, aperta o botão, meu! Isso! Ai, socorro! Beleza! O drone ativou o botão! Tá, tá legal! E esse botão é pra quê? Que eu nem sei! Drone, vem pra cá! Tá chegando o drone! Oxe, o drone não vem, não! E eu acho que seu drone bugou! Vai lá buscar ele, só vê se consegue buscar! Ah, abriu uma porta aqui no fundo, Sofia! Abriu? Pera aí! Abriu uma porta aqui no fundo! Eu tô tentando chamar meu drone, mas ele não vem! Vai, você consegue lá pegar ele? É, eu tô tentando pegar, né? Não deu, não? Hum, tô tentando pegar o menino, mas ele tá travado, parece! Gente, eu acho que o drone da Sofia bugou! Vixi, como que eu vou passar? Deixa eu ver se eu consigo bater nele aqui pra ele passar, vou empurrar ele, ó! Não, pai, não tem como empurrar, não, tá? Não tem, não? Não! Ó, vai, chama ele de novo, manda ele aqui! Eita, aqui tá bugando na porta! Que isso? Eita! Alguma coisa quebrou-se aqui! Hum, deve ser o passarinho opilha! Vamos lá, Sofia, vamos lá tirar aquela madeira que eu peguei o martelo já! Mas será que o passarinho opilha ele vai reviver, vai mexer, se a gente for bater na madeira ali? Acho que não, não sei! Vamos lá, então, ver! Nossa, gente! O que foi, Sofia? Tá com medo? Tô com medo! Já sobe em algum lugar, sobe no escorregador, em algum lugar aí que a gente vai se proteger, né? Ô, pai, se esse passarinho opilha mexer... Ó, tirei uma... Tirou? Tirei duas! Tá! É, não mexeu ainda! Tá de jeito não, você ia passar... Ele tá de boa, tá de boa, Sofia! Cadê você? Tô aqui, já entrei! Oxi! Tá louca, meu! Pai, tem pegadas do passarinho opilha aqui! Não, tá de boa, tá de boa, ele tá quieto, Sofia! Ai, tem pegadas de passarinho opilha aqui, tá? Tem na parede! Ai, meu Deus! Isso, tem um cartão amarelo aqui que a gente não tem! Ah, não, a gente já ativou o amarelo, meu! Meu Deus! Igual o pila deu pra nós! Agora o laranja aqui, Pops, ó! Vamos, então! E agora? O que a gente tem que fazer? Ai, eu acho que a gente vai precisar... Certo aqui! De um cartão... Ah, não, parada de emergência! Ué, o que a gente precisa agora, gente? Eu não sei! Eu acho... Deixa eu ver... Não, pai, ainda não... Não, não é o drone, gente! Aqui, pai! O quê? Clica aqui! Não dá, é de emergência isso aqui! Ixi, e agora? Eu acho que a gente vai ter que ir lá, vai ter que achar um cartão azul... Ah! Pelo jeito! Sim, acho que sim! Mas será que o pila que tá com o cartão... Onde que tá o outro cartão, gente? Que eu não lembro! Nossa, gente, tem tempo tempo que nós jogamos! Nem tem tanto tempo, na verdade, né? Eu não lembro onde que tá você jogando! Não dá pra fazer nada com o pila! Ah... Ah... Gente, nós tá bobeando! Ah, eu sei! Onde? Você quebrou esse vidro aqui? Eu acho que... Ele saiu sozinho! Eu apertei o botão verde, aí abriu essa porta aqui, ó... Ah, que porta? Aí abriu aqui... Tá, certo! Mas só que não tem nada mais aqui, né? Agora, já que você apertou... Deixa eu ver o que é o drone... Oh, o drone! Gente, nós vamos procurar ver o que tem que fazer aqui e já voltamos, meu! Duas horas depois... Gente, descobrimos o que é que nós tem que fazer, meu! Eu descobri sozinho, mentira! Oi? A Sofia descobriu, gente! Era ter que apertar o botão amarelo! Nós é besta, né, meu? Pai, agora vem! Agora eu vou apertar ali, ó! Beleza! Ai, gente! Então vamos mexer! Cuidado, Sofia! Você vai cair aí, meu! Eu sei, papi! Você vai cair! Sofia, eu não vou cair! Você vai cair, Sofia! Cuidado, meu! Eu não vou cair, não! Pai, relaxa! Gente, beleza! Chegamos aqui na passarela! Agora a gente vai ter que descobrir qual que é as cores deles! Qual que é as cores? Essa aqui eu sei que é vermelho, né, meu? Não, a bambolina é branca! Opa, isso... Dá licença, meu! Tá, a bambolina... Cada um fica com um! Bambolina é branca! Vai, branca! Luz branca! Cadê a luz branca, meu? Aí, branco! Não, esse aqui é o babano! Esse aqui eu sei que ele é laranja! Laranja! Eu vou nos que eu sei, tá? Tá, eu acho que eu vou esse aqui nesse sorrosinho, que eu gosto mais de... Passar na pila, né? Ah, beleza! Vermelho! Cadê o laranja? Ah, era laranja, gente! Eu dei mole! Meu Deus, pai! Vai ter que voltar lá de novo! Esse aqui é o roxo! Tá, Capitão Firão, eu acho! Capitão Firão! Aham! Nossa, tá difícil achar o verde aqui! Laranja, beleza! Esse aqui é que cor que eu nem sei, velho? Opa, esse aqui é... Esse bicho aqui, ó! Esse aqui é roxo! Roxo? Qual? Esse aí que você tá mexendo? Peraí, não! Peraí, deixa eu mexer! Não mexe nenhum desses daqui! Ah, esse aí eu não sei qual... Eita, foi! Foi! Abriu a porta! Beleza! Conseguimos o cartão laranja! Ah, Sofia! Ai, filho! Peraí, vem pra casa! Vem, corre! Pai, volta aqui! Vem aqui! É por aqui, né? Pai, vem pra cá! Pai, vem pra cá! Eu tô indo, meu! Eu tô indo! Pai, ativa esse negócio quando ele chegar aqui, nessa parte! Quando ele chegar naquela partezinha ali, você já usa o seu drone pra apertar aqui! Seu drone tá aqui? Sim! Pai, se a gente morrer, eu tô aqui! Pai, Sofia! Eu não sei, meu! O drone tá aqui, não! Chama o drone! Chama o drone! Eu tô chamando, mano do riro! Como não? Nós vamos morrer, Sofia! Pai do céu! Sai, Opila! Sai! Eu vou sacrificar, Sofia! Ai, pai do céu! Eita! O que é isso? Eu acho que ele... Pai do céu! Opila! Ai, fica bem longe! Drone! Bate ali, drone! Pelo amor de Deus! Opila! Sai! Eu tô... Corre! Tem que ficar olhando pra ele, vai! Corre! 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 Sai, sai, sai! Eu não quero morrer! Sofila tá vindo atrás da gente! Vai, Bob! Vem, vem! Socorro! Corre, Sofia! Corre, Sofia! Sai daí, menina! Eu tô louca! Corre, Mobila! Corre! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu nem vou te pegar, tá muito perto de você, Sofila! Ah! Eu tô fazendo isso aí! Vou morrer! Ah! 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 Uma pila, ele pegou! Ai, meu Deus! O que tem que fazer, meu? Opa, esse tinha que apertar aqui! Nossa, meu! Agora a gente vai ter que morrer! Passa, passa que a gente volta! Nossa! Vamos lá, revive! Todos? Todos! Beleza, vou reviver todos, então! É mais caro, é melhor você reviver o seu e eu revivo o meu! Tá, vai! Nossa, pai! Eu acho que eu entendi isso! Você tem que correr na hora! Você tem que já apertar a botão pra voltar! Vou dar a madeira! Oxi! Ai, ei! Já fica lá em cima da gente? Você já morreu? Tem que... Ai! E agora? Não sei! Vixe! Como que é? Voltar o lobby, né? Eu acho que... Não, o lobby não! Volta de novo e a gente já segue pela passarela aqui! Na hora que a gente voltar! Vai, pai! A gente corre dele! Deixa eu ver, vai! Corre! Vai pra passarela! Tô indo! Ele vai vir atrás de mim! Ó, reviver, vai! Tenta achar a saída! Pronto, revivir! Tá! Agora! Você pula desse lado assim! Vai, me pegou! Vai, só corre! Vai, tenta sair! Ativa o outro botão! O outro botão! Esse! Isso! Tchau! Agora volta, 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 volta! Beleza, gente! Consegui coisar o Opila! Meu Deus do céu! Eu não sabia que tinha que apertar o botão vermelho! Gente, eu achei que era isso aqui! Mas esse aqui, gente! Nossa, sua filha! Opilinha! Nossa, tava escrito ali ainda, ó! Parada de emergência, gente! Nossa, que sacrifício, meu! Gente! Eu queria salvar meu filhinho! Meu Deus do céu! Tchau, seu Opila feio! Filhinho, nada! Não fala nada do meu filhinho! Ele matou eu duas vezes! Matou eu duas vezes também? Meu Deus do céu! Gastamos dinheiro! Ai, o que a gente não faz com você? Já deixa like nesse vídeo, gente! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A gente gastou muito dinheiro! Tá saindo caro já! Vê, mas pelo menos derrotamos ele, né, meu? Sim, agora eu tenho que apertar nessa porta aqui, gente! Até que enfim, né, meu? É, graças a Deus! Vai, vai! Beleza, gente! Abreu a portinha aqui, tranquila! Eba! Agora! O que que tem aqui, gente, nas gavetas? Não tem nada, né? Vamos ativar o botão, né? Tem sim, tá? Tem? Tem não, minha filha! Vai, tem um botão aqui embaixo! Vou ativar aquele botão ali, ó, mandar o drone! Drone! Eu podia ter como a gente mesmo bater no botão, né? Assim, ó! É verdade, mas tem que ser com drone! Vai, drone! Bate ali, meu! Vai! Drone! Drone, vai! Drone! Vai, drone! Bate, meu filho! Isso, garoto! Drone! Drone bonito, bem feito, charmoso, cheiroso! Gente do céu! E agora, o que que fez? Eu não sei! Mas, mini, mini, 10! Eu também não! Ah, tá o botão aqui, ó! Ninguém tá mostrando, né? Beleza! Ah! Eu não lembro disso, não! Isso aqui! Será que a gente teria que ir junto? Não, pera! Para! Calma aí! O que que vem, né? Gente! Demora um ano, né? Pra eu voltar no negócio! Será que vai voltar esse negócio? Tá bom! Ou será que a gente tinha que pular? Não, pai, pera aí, né? Vai que... Eu vou pular pra ver! Mas não, não faz isso! Não, não faz isso, não! Calma aí! Não tem outra opção, Sofia! Acho que a gente tem que pular mesmo! Ah, parra! Aqui! O negócio tá subindo! Ah, tá subindo, meu! Meu Deus! Eu já ia pular, gente! E agora? Que isso? Tu não espera, né, papis? Tá meio quebrado esse negócio, Sofia! Por quê? Tá quebrado, você tá vendo? Tá torto aqui? É, eu sei! E agora? Pode apertar o botão? Pode! Eita, já apertou, né, curiosa? Eu sou muito curiosa, né, papis? E agora, gente? Ai, nossa! Tá meio escuro, Sofia! Eu não gosto de lugares escuros apertados assim! Como não, pai? Ih, eu tô com medo! Muito o quê? Eu não sei! Tamo descendo muito! Olha lá pra cima! Já ficou escurão! Ixi! Que isso? Eita! Que isso? Eita! Ai, meu Deus! Que zumbido é esse? Ah! Ah! Que isso? Ah! Ah! Ai, mozinha dele! Obrigado! Ai, meu Deus! Que isso? Que isso? Que isso? Nossa! Gente! Gente! Meu Deus! Que que é isso? Vamos pro lobby! Gente do céu! Como vocês viram, nós tentamos de tudo! E não tem capítulo 2 ainda, mas esse final foi emocionante! Gente, ele foi pego pelo verde! Então quer dizer que no próximo capítulo nós vamos enfrentar ele! E esse tá igualzinho ao original! Deixa nos comentários aí o que vocês acharam, gente, desse... Meu Deus! Desse episódio, assim, tá muito bem feito! O que você achou, Sofia? Gente, eu amo! Muito bom, né? Sim! Gente! Sensacional! Espero que vocês tenham gostado! Se tiver gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos episódios do Passarinho! Da creche do Bambã, né? É, gente! Ei, vocês, que é o que eu não esquecei! Ei, tchau, tchau pra vocês! Um beijo! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!